A proximidade das Olimpíadas do Rio acelerou o debate no Congresso e a sanção pela presidente Dilma Rousseff da chamada Lei Antiterrorismo. A lei incorporou na definição do crime a motivação da conduta por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, etnia, religião. A lei deixa de considerar a motivação política e esse é um problema. Afinal de contas, o terrorismo originalmente era muito marcado por esse aspecto político. Então, hoje, sem essa motivação política na tipificação do crime de terrorismo, nós temos uma deficiência. Se você tira o extremismo político da tipificação do terrorismo, você tem uma lei frouxa. Por exemplo, os atos praticados pelo grupo separatista basco na Espanha, no final do século passado, e pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, dificilmente seriam enquadradas na lei de terrorismo brasileira, porque a motivação delas é notavelmente política. Melhor seria que a definição do crime de terrorismo levasse em conta a finalidade do ato praticado. E não apenas a sua motivação. Aliás, é assim que o PLS 236, de projeto do novo Código Penal, estabelece quando define o crime de terrorismo. Ele leva em conta a finalidade do ato e não a sua motivação. O PLS 237, de projeto doってる��요. É isso que tiver sido um crime de terrorismo. O PLS 247, de partido todo o período pode primeirhave mesmo小時. O PLS 249,years do A lei prevê uma novidade em termos de incriminação penal, que é a incriminação de atos preparatórios. Ou seja, a pessoa que começa a vislumbrar a possibilidade e atuar para planejar um atentado terrorista, ainda que não comece a praticá-lo, já é punida.